Nesse vídeo você vai aprender a tocar quatro músicas famosas com apenas dois acordes. Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um top list com quatro músicas famosas com apenas dois acordes no violão. Eu simplifiquei aqui tudo de uma forma bem simples pra você conseguir tocar essas músicas, colocar no seu repertório aí e já sair tocando, beleza? Então se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o like aqui pra ajudar o canal a crescer. E também se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui no canal agora pela primeira vez. Esse canal é especializado em ajudar você iniciante a aprender a tocar violão. Então se inscreve aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Também ativa o sininho das notificações, assim você recebe as aulas, os vídeos aqui sempre em primeira mão. Então sem enrolação, vamos lá! Bom, pra tocar todas essas quatro músicas a gente vai utilizar os mesmos dois acordes, tá? O que vai mudar vai ser a batida. Então vou te mostrar a batida que a gente vai utilizar pra tocar as duas primeiras músicas. Depois eu mostro a batida que a gente vai utilizar nas duas outras músicas, tá bom? Os acordes que a gente vai utilizar vão ser os acordes de Lá com nona. E o acorde de Ré com nona. Tá bom? São acordes bem simples, mas eu vou utilizar apenas dois dedos pra fazer eles, ó. A primeira batida vai ser essa batida aqui, ó. Como é que você vai fazer? Você vai tocar uma vez pra baixo. Depois duas pra cima. Uma pra baixo. Duas pra cima novamente. E uma pra baixo novamente, tá? Então fica assim, vou fazer bem devagar, ó. Você vai fazer a batida uma vez pra cada acorde, tá? Fazendo assim, ó. Beleza? Conseguiu pegar aí? Se ficar com dúvida, volta o vídeo e observe aí pra você conseguir fazer. A primeira música da nossa lista é a música Palavras ao Vento, que é uma música aí da Kassia Ehler. Com esses dois acordes aqui a gente consegue tocar ela. Uma música bem bacana. Vai ficar assim, ó. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina, para em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dadiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos. Bem bacana, né? Bom, a próxima música que a gente vai utilizar ainda, essa batida, é a música Te Esperando, do Luan Santana. Uma música que fez muito sucesso aí com o Luan Santana, né? Então vou te mostrar aqui como que vai ficar, ó. Vamos lá. Até se assustar com os seus cabelos brancos. As próximas músicas que a gente vai aprender aqui, vai estar em uma batida um pouco mais elevada para o reggae, tá? Então vai ser bem simples, vai ficar assim, ó. Como que vai ficar, ó? Você vai tocar uma vez para baixo, uma vez para cima e depois abafar, ó. Então você toca uma vez para baixo, toca uma vez para cima e abafa com a palma da mão aqui, ó. Com essa parte da mão, ó. Beleza? Conseguiu pegar aí o ritmo? Treina que você vai dar conta de fazer. A primeira música é a música La Bela Luna, do Paralamos do Sucesso, tá? A gente vai utilizar os mesmos acordes, porém a gente vai começar do Ré com nona para o Lá com nona, tá bom? Então a sequência vai ser Ré com nona e depois Lá com nona. Vou tocar um pedaço aqui, se liga aí. Por mais que eu tente, que eu sinta, que eu fale, há sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno, o sol vem e a lua me enlouquecer. Se você quiser se aprofundar mais aqui no violão, ou se você não toca nada ainda e quer começar do zero, vou deixar aqui no primeiro link da descrição, o TocandoFácilOnline.com, que é o meu método aí de violão para iniciantes, tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Então clica lá depois que terminar o vídeo aqui para você conhecer, que vai ser bem legal. A próxima música, né, para fechar aqui a nossa lista, é a música Mi Namora, da banda Nat Hoods. A gente vai tocar com a mesma batida de reggae que a gente aprendeu aqui agora, somente mudando a sequência. A gente vai começar no Lá com nona e depois fazer o Ré com nona, tá bom? Então vou tocar aqui para você ver como que vai ficar, vamos lá. Olha, se você gostou dessa lista aqui, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo a tocar violão, também deixa o like nesse vídeo para eu saber que você gostou, tá bom? E deixa um comentário aqui, dando sugestões aí de novos vídeos, de novas listas, novas músicas que você quer ver por aqui no canal, tá bom? Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, arroba Vini Carneiro, que todo dia tem conteúdo por lá também. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu!